E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lenor Mancista, a mais um vídeo, eu sou o Leandro e a gente tá aqui dessa vez pra falar das cartas pessoais do Baralho Cigano, as cartas do homem e da mulher. Mas antes de a gente falar disso, aquele pedido básico pra vocês, né? De vocês se inscreverem no canal, de deixarem o seu like aí embaixo se vocês gostarem do que vão ver, porque é uma ajuda muito grande que vocês dão pra continuidade disso que eu tô propondo a fazer aqui, tá? E também pra que vocês próprios tenham mais oportunidades de participação, certo? Então, recadinho rápido dessa vez, agora vamos ao nosso assunto, as cartas pessoais. A carta do homem, tá aqui, tem o naipe de copas ali dentro. E a carta da mulher, tá aqui, tem o naipe de espadas ali dentro, tá? Então, por que falar dessas cartas, né? Na verdade, eu tive a ideia de tocar no assunto, porque eu vejo que muitas pessoas têm a dificuldade de interpretação dessas cartas quando elas aparecem numa tiragem, né? Você faz uma pergunta e você espera uma resposta que seja positiva ou negativa pra você poder interpretar, saber o que esperar ou saber como se colocar diante dessa questão. E aí vem o homem ou vem a mulher, parece que a resposta não veio, né? Muita gente fica com essa sensação e fica com a vontade de querer abrir mais cartas pra chegar na resposta que parece ter faltado. Então, o que essas cartas dizem pra nós? Sendo cartas pessoais, né? Como o nome já diz, elas vão se referir a pessoas, né? Essa é uma forma de a gente poder analisar, né? Então, dando um exemplo aqui, eu sou homem, tô fazendo uma leitura pra mim, apareceu a carta do homem. Quem eu posso entender que seja esse homem? Eu, né? Eu tô fazendo parte do jogo que eu abri. O baralho mostra a minha presença na questão que eu tô investigando, né? O que pode me dar a entender é que exige mais da minha participação pra aquilo que eu tô querendo analisar ou pra o assunto que eu tô buscando uma solução, tá? Tá mais nas minhas mãos do que nas mãos de outras pessoas, né? Então, eu tenho que compreender que eu preciso fazer alguma coisa. Você tá fazendo parte do seu jogo, tá? O mesmo pra mulher. Uma mulher abrindo pra ela, veio a carta da mulher, ela pode entender dessa forma também, tá? Mesma coisa lendo pra outra pessoa, tá? Se eu tô lendo pra um homem, apareceu a carta do homem, tá mostrando ele ali. Se eu tô lendo pra uma mulher, tá mostrando ela ali e a gente pode ter esse tipo de entendimento, tá? Agora, essas cartas podem se referir também a outras pessoas? Também, né? Aí tudo vai depender do que tá sendo perguntado, né? A carta do homem que abre no meu jogo se refere necessariamente a mim? Não. Pode ser também a um homem que faça parte do meu círculo de convivência. Depende da questão, né? Se eu tô procurando saber alguma coisa a respeito de um amigo, de um parente, né? De alguém que tenha uma relação direta comigo e de quem depende de algum assunto que eu tenho pra resolver, pode ser a presença dessa pessoa ali. E aí vale, seja o homem ou seja a mulher, tá? Então, vai depender da pergunta que a gente tá fazendo, da carta que aparece pra gente poder ter um entendimento se vai se referir a essa pessoa ou não, tá? E aí a gente tem a abrangência dos dois gêneros pra poder ter esse alcance de informação, tá? Agora, eu não perguntei sobre alguém e veio uma carta pessoal, né? Eu tô lendo pra mim, né? Só que a carta que veio dessa vez não é um homem, é a mulher. Então, não dá pra entender que sou eu no jogo. Pode mostrar outra pessoa? Pode. Mesmo sem eu ter perguntado sobre alguém, pode. Eu perguntei, por exemplo, sobre a minha vida financeira. Veio a carta da mulher. Eu quero saber, por exemplo, como será a minha vida financeira nos próximos três meses. Vou ter problemas? Não vou? Veio algumas cartas ali e no meio delas a mulher. Depende de alguém que participa da minha vida financeira. Pode ser, né? Pode ser uma pessoa que convive comigo, que me traga um benefício ou uma dificuldade. Vai depender das cartas que estão ali, né? Pode ser uma questão de hierarquia, pode ser a minha chefe, pode ser a minha funcionária, tá? Alguém que representa essa figura feminina, né? E que tá fazendo parte do jogo ali e que eu posso associar a resposta a essa pessoa. Tem também uma participação ali, é claro, do sentimento que bate pra gente na hora, né? Um oráculo, ele tem a ver com a informação que a gente adquire proveniente do estudo e tem a ver também com aquilo que flui, com o que você sente na hora, a quem você vai atribuir a mensagem que aparece, né? Então, se eu tô lendo pra alguém, eu tenho a obrigação de saber da carta pessoal que apareceu ali. Por exemplo, se eu tô lendo pra uma mulher, apareceu uma mulher. Pode ser ela ou pode ser outra pessoa, mas se aparecer um homem, obrigatoriamente não é ela. É um homem, alguém que representa a figura masculina, perdão, que faça parte do convívio dela. Eu tenho que saber se esse homem é o pai dela, se é irmão, se é marido, se é chefe? Não, né? Eu vou comunicar as possibilidades e essa pessoa vai ter a participação ali, a resposta que ela tá buscando pra gente alcançar esse direcionamento juntos, tá? O oráculo você não vai resolver tudo sozinho, tá? A gente tem que saber aqui até onde a gente pode ir e até onde a gente vai incluir a própria pessoa pra ajudar a investigar um assunto, tá bom? Afinal, quem tem uma postura de poder participar daquilo que tá procurando saber, sem dúvida, alcança melhores resultados, né? E é assim que a gente trata. Agora, uma sacada interessante aqui. As cartas pessoais vão se referir somente a pessoas? A mim ou a outras pessoas que possam conviver comigo? Não, elas podem também nos mostrar características, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou homem, tô fazendo uma leitura pra mim, quero saber um determinado assunto, veio a carta da mulher ali. Tá mostrando necessariamente alguém do meu convívio? Não, pode ser uma característica que eu tenho que aplicar, tá? Aí a gente vai pegar o quê? É uma questão aqui que não envolve nada de machismo, nada de diferenciação de gênero, mas atributos naturais, tá? Que são o seguinte, O homem tem mais presente em si a razão, né? O homem é mais centrado, né? Ele tem mais esse apoio na postura mais impassível diante dos fatos, né? Ele analisa mais, tá? É mais foco, né? Mais razão. Aqui, na carta do homem, se a gente analisar, apesar dessas características que são mais presentes, né? Na figura masculina, não quer dizer que sejam ausentes na mulher, mas são mais presentes no homem, tá? Não fazem desse homem puramente racional. A gente tem o naipe de copas ali, olha, pra mostrar que o homem também tem emoção, né? O naipe de copas é associado ao elemento água, que é atribuído às nossas emoções, tá? Então, o homem tem o lado da razão mais presente, mas ele tem a emoção também. Por outro lado, né? Por sua vez, a mulher, que é mais emotiva, que é mais guiada pela emoção, que tem um impulso maior, que não é tão impassível como o homem, né? O foco do homem talvez seja maior, a mulher tem a visão mais periférica, né? Ela é atraída por mais direções, né? Ela tem um envolvimento mais emocional, né? Ela é mais atingida por tudo aquilo que acontece, ela tem uma sensibilidade maior, então ela tem essa emoção mais presente, mas a mulher não é só emoção, né? A mulher tem a razão também. Olha o naipe de espadas ali, que é associado ao elemento ar, que é atribuído ao intelecto, à razão, tá? Então, a gente pega, na verdade, o homem tem as suas características que são mais presentes, masculinas, mas também tem aspectos femininos na sua personalidade, e o mesmo se aplica à mulher, que é mais emotiva, mas tem também a sua razão ali presente, talvez numa dose menor, em relação ao homem, enfim, né? A gente sabe dessas questões da natureza e que se complementam, independente de gênero, etc. Não é para entrar em nada desses méritos, mas é só para passar algo lúdico aqui para ajudar nesse tipo de entendimento, tá? Então virou a carta da mulher para mim, né? Numa questão sobre a minha vida profissional, por exemplo. Isso significa que talvez eu tenha que aplicar mais da minha emoção no meu campo profissional. Eu não posso ser tão racional. Eu preciso avaliar como eu me sinto, com o que eu estou fazendo. Eu tenho que aplicar mais da minha sensibilidade, que é um atributo mais feminino, mas que não está ausente também na minha personalidade, né? Eu tenho que dar passagem também para isso para poder, de repente, aplicar melhor a mensagem que está aparecendo ali. O mesmo para a mulher. Ela está fazendo uma leitura para ela, virou a carta do homem. Pode ser que aquilo simbolize um aspecto para ela de dar mais vazão ao lado racional ao invés da emoção, né? Nós temos a razão de um lado e nós temos a emoção do outro, tá? Um é mais presente em uma parte e o outro na outra parte, né? Às vezes a gente é mais guiado pela razão, às vezes pela emoção. Então, essas cartas como polaridades, né? Feminino e masculino que tem aqui no baralho, elas podem aparecer para nos mostrar qual é a direção mais interessante nesse momento, né? A gente pode entender o homem como a razão, a mulher como a emoção, né? Eu preciso dar mais passagem à minha razão ou mais passagem à minha emoção nesse momento. O que vai me ajudar mais, tá? Então, essa é uma outra forma de interpretar. Portanto, não necessariamente as cartas pessoais vão se referir a pessoas. Elas podem também nos proporcionar esses atributos, tá? Espero ter ajudado vocês aqui com mais essa dica do baralho cigano, né? E agora eu gostaria de responder as perguntas de algumas pessoas, tá? Que ficaram pendentes aqui numa chamada de vídeo anterior. E a gente vai, então, agora completar aí, certo? Tivemos ali a Camila Moraes que antes do último vídeo havia mandado a questão aqui que ela gostaria de saber sobre o casamento dela, que tá difícil, né? Então, vamos colocar uma mensagem aqui para o seu casamento, Camila. Se você estiver assistindo, fica ligada aí. Olha só, Camila. A mensagem que vem com as cartas, né? Apesar de você ter relatado aqui uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade passageira, tá? Porque a gente tem a carta do cachorro que simboliza companheirismo, né? Uma forma de a gente olhar para essa carta é com essa palavra. Então, se refere, né, ao seu companheiro mostrando essa presença junto com a chave, né, que fala sobre o sucesso e a âncora que mostra estabilidade, tá? Então, a gente tem aqui cartas que formam a ideia de uma relação estável e bem-sucedida onde há companheirismo, onde vocês podem juntos chegar a soluções e onde vocês podem formar juntos uma base para continuarem caminhando, tá? Então, se a situação está difícil, eu te orientaria por essas cartas, tá? Que a dificuldade é passageira e é uma questão de você manter a calma porque eu acredito que as soluções estão aí. Essa chave mostra também, de repente, necessidade de atitudes que são necessárias, tá? Então, não é um momento tanto de passividade, só de esperar, é de ter paciência, mas é também de fazer o que é necessário fazer para buscar otimizar a convivência, tá? Mas problemas conjugais que possam culminar no rompimento da relação, né? Problemas sem volta ou sem solução não é o caso para o seu casamento não, tá, Camila? Temos essa mensagem para você. Agora vamos ao próximo aqui. A Andrea Veiga pediu uma mensagem para a vida amorosa. Vamos lá, Andrea. Vamos lá, Andrea. Vamos lá, Andrea. Vamos lá, Andrea. Andrea, para a sua vida amorosa a gente tem o seguinte, necessidade de mudanças, de você considerar novas direções, tá? Aparece a cegonha aqui sinalizando essa necessidade de mudança, de você, de repente, buscar uma situação diferente para viver, tá? A gente tem a carta do sol aqui também para você mostrando força, brilho. Então, assim, situações positivas que você pode experimentar no amor com alguém, mas aplicando esse conceito da mudança, evitando insistir no mesmo, né? Então, se você está num relacionamento, não dá para eu saber aqui, você não especificou, tá? Mas existe a necessidade de mudança para você alcançar essa ideia que vem com o sol, né? De brilho, de felicidade, de energias positivas que você pode alcançar na sua vida amorosa. E também temos a carta dos pássaros, tá? Que fala sobre tempo. Ou seja, há melhorias para você, mas não são imediatas, ok? Na vida amorosa. Não está no melhor momento para as coisas acontecerem. Nesse momento, o que cabe a você é aplicar a ideia da mudança. Você vai procurar um entendimento de como fazer isso. Se é buscar outra pessoa, se é mudar um jeito de fazer alguma coisa, tá? Para você alcançar essa energia positiva proveniente do sol, o perdão. E também agindo com paciência, sabendo que o melhor que tem para você para acontecer não é agora, tá? Então tem que ter calma mesmo. Vamos à próxima aqui. A gente tem a Daniela Zanetti que pediu uma mensagem para o financeiro. Vamos lá, Daniela. A sua mensagem para o campo financeiro é muito boa, tá, Daniela? Veio aqui a carta das estrelas que fala de êxito, né? Tem essa palavra do êxito associada. É uma carta que fala sobre oportunidades, né? Sobre chances que podem surgir aí para melhorar a sua vida financeira, tá? Temos a carta da criança também que apareceu para você que é uma carta que fala sobre esperança, né? Então a gente associa essa criança com a estrela para chegar a uma ideia para você. Todos nós temos uma estrela, né? Nós precisamos considerar aquela história, né? Como é que está a sua estrela? Está brilhando ou não está? Você tem que fazer brilhar. Seja em bons ou maus momentos se lembrar de que você tem a sua estrela ou seja, não perder essa postura de esperança, né? De vislumbre de vislumbrar as melhorias que você deseja, tá? E a gente tem o livro que fala sobre descrição então, assim, o cuidado com a sua vida financeira não é o momento de você investir de gastar de apostar de nada disso, né? Uma postura mais reservada financeira poupar recursos, né? Eu sempre falo quando vem essa carta do livro a descrição não falar muito sobre as pessoas a respeito de como estão as suas finanças, né? Porque olhares curiosos não são muito interessantes aperfeiçoamento, né? Um livro é um objeto onde a gente busca informações que também nos ajudam a ganhar mais conhecimento para lidar com as coisas, né? Então, você vai aproveitar isso e especificamente esse livro no campo financeiro significa você com uma postura mais reservada financeira então procurando nesse momento mais guardar recursos do que soltar, certo? E considerar a sua estrela aí, né? Fazer brilhar para você alcançar as suas oportunidades que mostram também aqui, né? Momento de oportunidades de melhoria de esperança e o livro ao lado da criança também significa aprendizado então absorva bastante também isso de buscar informações pode ser que está te faltando algo e que você atrás desse aperfeiçoamento chega onde você quer tá? A gente tem aqui também a Maria do Carmo que disse assim meu filho está desempregado e não consegue arrumar trabalho Seria interessante você passar o nome dele né? Para a gente ter uma mensagem mais direcionada porque sem o nome dele eu não consigo dar essa direção mas eu vou colocar uma mensagem para você tá? E aí você passa para ele então tentar buscar uma orientação aqui, tá? Vamos lá Ó a mensagem não é muito boa tá Maria do Carmo a gente tem as cartas aqui da cruz temos a montanha temos o açoite ou chicote e alguns baralhos né? Qual é a ideia aqui? É um momento de dificuldades de desafios de superação para ele né? Principalmente essa carta da montanha a gente entende ela quando a gente olha para a montanha como desafio ou como dificuldade simplesmente se eu olhar só como dificuldade eu vou travar diante dessa montanha eu não vou alcançar a superação agora se eu tiver a compreensão de que isso é desafiador então eu posso chegar do outro lado eu posso atravessar essa montanha tá? Qual é a ideia aqui com esse açoite ou com o chicote? é fácil esse desafio? Não tá? Por isso eu digo que é um momento assim que exige bastante a força dele né? Para poder lidar com essa superação para alcançar melhores resultados que eu acredito que podem demorar um pouco para chegar precisa ele aplicar essa energia dele para saber passar por esse momento porque a cruz também simboliza isso tá? De que as coisas não acontecem à toa de que não é um acaso e que por algum motivo por alguma decisão equivocada talvez do passado eu não sei qual é a idade dele eu não sei se é uma pessoa experiente se tá procurando primeiro emprego enfim né? Mas é uma carta que mostra algo no caminho dele que precisa acontecer dessa forma nesse momento e que é para ele lidar né? E sabendo lidar do jeito certo mantendo a calma e buscando a força aí ele vai precisar de ponto de apoio né? Seja qual for família, fé, religião enfim né? Buscar força para poder lidar com esse desafio e superar para ele poder vencer tá? O momento é realmente de atravessar essa turbulência aí tá bom? Vamos ver quem mais tem aqui O Ronaldo Alencar disse assim quero saber se o meu pequeno projeto profissional terá sucesso vamos lá Ronaldo você que já é mais antigo aí na página né? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal vamos a sua pergunta agora então Ronaldo você quer saber se o seu projeto profissional terá sucesso vamos lá a mensagem é muito boa tá Ronaldo a gente tem para você os lírios o cavaleiro e as estrelas tá? então os lírios simbolizam aí o fim de uma crise né? um momento de paz de tranquilidade onde você pode aplicar as suas virtudes né? então é um campo aberto para você poder agir e é uma energia boa que te proporciona tranquilidade para caminhar então você quer saber a respeito do sucesso do seu projeto a gente tem essa energia muito positiva que está acompanhando o seu projeto aí a gente tem o cavaleiro né? que mostra a necessidade de coragem da sua parte de movimentação da sua parte iniciativa exatamente para poder encarar as coisas tá? então não é hora de recuar aproveita essa mensagem que vem com os lírios e mete a cara mesmo aplica essa força do cavaleiro a coragem para você fazer o seu projeto funcionar adequadamente tá? e temos também as estrelas que mostra exatamente uma hora de oportunidades né? de você poder alcançar o seu êxito de fazer brilhar a sua estrela então de aplicar realmente as suas capacidades e casar essas capacidades com os bons resultados que podem se apresentar a você tá Ronaldo? então mensagem muito boa mesmo gente então deixa eu ver se faltou mais alguém aqui ah tivemos ainda a Norkinda Neide ela quer saber sobre a relação dela com o filho você não disse aqui Neide se há um problema na sua relação com o seu filho mas eu suponho que sim né? se estivesse tudo bem acredito que essa questão não iria aparecer vamos ver uma mensagem aqui então para o seu relacionamento com o seu filho a gente tem aqui a carta do sol temos o cachorro e também o livro tá? isso significa o que para nós? se o relacionamento com o seu filho tá difícil se foi um problema que aconteceu de repente até já passou tá persistindo se existe uma falta de diálogo né? eu acho que não representa agravância não é algo que vai se prolongar né? tem uma energia boa aqui com esse sol né? que traz uma iluminação para vocês poderem se relacionar melhor temos o cachorro que mostra o companheirismo ou pelo menos a necessidade né? de mais aproximação tá? para que seja criada essa atmosfera de um poder contar mais com o outro e também de um poder respeitar mais o outro né? como veio esse livro tá? que traz para a gente um pouco do conceito da descrição perdão como é que eu vou interpretar para você aqui é saber respeitar o espaço do outro tá? o livro mostra a reserva que cada um também precisa ter né? então é buscar aproximação mas aproximação no tempo certo e também saber dar o espaço no tempo certo respeitar os limites né? que cada um precisa ter se isso tem a possibilidade de ser dialogado eu acho importante que seja colocado numa conversa aí tá? mas não acho que seja algo que se agrava como eu te disse temos a carta do sol aqui trazendo uma iluminação né? para essa convivência para ajudar que os problemas sejam solucionados para que vocês encontrem a melhor forma de melhorar uma relação entre mãe e filho tá bom? então essa é a mensagem para você agora sim todas as pessoas aqui atendidas só repetindo então para poder dar os agradecimentos a Camila Moraes Andréa Vilela a Norquim da Neide Daniela Zanetti Maria do Carmo e Ronaldo Alencar muito obrigado a todos vocês que haviam deixado a pergunta na chamada para o vídeo anterior ficou sem a resposta então agora eu entreguei tá? espero que tenham gostado de mais esse vídeo só reforçando se inscrevam no canal deixem um like aí se vocês gostaram para ajudar esse projeto a ser tocado adiante tá? então um abraço e até o próximo tchau 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 tchau